Música Louvemos ao Rei dos Reis Com todo o nosso fervor Num só espírito, ó, fiéis Cantemos hinos de louvor Por graça temos paz E vida eterna no Senhor Que grande tesouro Alcançaremos em glória Nem ouro ou prata será Mas vida que não fim dará O Santo Puro amor Somente vem de Jesus Por quem sentimos o vigor De suportar a nossa cruz Com fé, paciência e calma Irradiando sempre luz Que grande tesouro Alcançaremos em glória Nem ouro ou prata será Mas vida que não fim dará Por Cristo Somo pastor Fruímos o grande bem De sermos filhos do bom Deus Que já nos faz provar também As celestiais primícias da eternal Jerusalém Jerusalém Que grande tesouro Alcançaremos em glória Nem ouro ou prata será Mas vida que não fim dará O que é meu coração Que grande tesouro É a sua cabeça Mas vida que não fim te abriu Mas vida que não fim de mim O que é meu coração E a sua cabeça Que grande tesouro Alcançaremos em glória Nem ouro ou prata será Mas vida que não fim dará Eu necessito a chegar-me Ao meu fiel e bondoso Senhor Para poder consolar-me Sempre no seu infinito amor Se eu necessito entregar-me Nos braços do meu Redentor Só em Jesus poderei abrigar Arme, pois é fiel defensor Eu necessito a ter-me Ao meu Senhor O verás Redentor Não posso eu só defender-me Mas com Jesus Eu serei vencedor Eu serei vencedor Arme, pois é fiel defensor Eu serei vencedor Eu serei vencedor Do meu bom Redentor Do meu bom Redentor Ele ao céu quer levar-me Por seu eterno Por seu eterno e sublime amor Sim, eu necessito Sim, eu necessito entregar-me Sim, eu necessito entregar-me Nos braços do meu Redentor Só em Jesus Só em Jesus poderei abrigar Arme, pois é fiel defensor Por seu eterno e sublime DesPareiro Deu-me Volver-me É fiel defensor Deu-me Música Ó que preciosa paz provém de Jesus o Salvador Os fiéis desfrutam desse bem paz de Deus o Criador Ó que preciosa é a paz de Deus Benção gloriosa que somente vem dos céus Para essa paz Deus nos chamou por Jesus o Emmanuel Abundantemente a derramou sobre o justo refiel Ó que preciosa é a paz de Deus Benção gloriosa que somente vem dos céus Música Só a paz de Deus protegerá Nossa mente e coração E de transgredir nos livrará Vindo a nós a tentação Ó que preciosa é a paz de Deus Benção gloriosa que somente vem dos céus 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 Jerusalém Lutemos firmes sem cessar pois Cristo vencedor nos auxilia enfrentar o astuto tentador galardão nos dará eternal e excelso bem ao terminar a luta nos exaltará na eternal Jerusalém se forte a pele já for lutemos lutemos sem temer pois é mais forte o Senhor imenso é seu poder galardão nos dará eternal eterno e excelso bem ao terminar a luta nos exaltará na eternal Jerusalém galardão nos dará eterno e excelso bem eterno e excelso bem ao terminar a luta nos exaltará na eternal Jerusalém eterno e excelso bem amém 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 Testemunhas verazes nós somos Do que Cristo em nós superou Seus passos agora seguimos Pois Cristo Jesus nos transformou Sim, Ele nos transformou Eis que as trevas já são passadas Vem o dia com o Espírito Chega até o reino de Deus a nós O reino de luz e amor Esconder não devemos do mundo Nossa fé em Cristo Jesus Amor celestial e profundo Ó justo mostrou por nós na cruz Sim, Cristo mostrou na cruz Eis que as trevas já são passadas Vem o dia com esplendor Chega até o reino de Deus a nós O reino de luz e amor O evangelho da graça divina Sobre a terra ouvido será Por sua celeste doutrina Os homens Jesus converterá Sim, Ele nos converterá Eis que as trevas já são passadas Vem o dia com o Espírito Chega até o reino de Deus a nós O reino de luz e amor Eis que as trevas já são passadas Meio dia com esplendor Chega até o reino de Deus a nós O reino de luz e amor Chega até o reino de Deus a nós O reino de luz e amor Se nós fizermos Tudo que nos manda Jesus Cristo, nosso Redentor Chama-nos a todos de amigos Tão somente andemos em amor Jesus Cristo, Jesus Cristo, é o amigo celestial Amoroso e compassivo, é o amigo sem igual É esse amigo que nos acompanha Na jornada rumo ao lar de Deus É Ele que nos fala dos tesouros É Ele que nos fala dos tesouros Que iremos desfrutar nos céus Jesus Cristo, Jesus Cristo, é o amigo celestial Amoroso e compassivo, é o amigo sem igual Seus sábios e gloriosos mandamentos Jesus Cristo, Jesus Cristo, vem nos ensinar Amoroso e compassivo, é o amigo sem igual 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 Amoroso e compassivo É o amigo sem igual Eis que vem por sobre as nuvens Cristo nosso Rei potente Todo olho a Te vê-Lo Em Seu grande esplendor Pois será como o relâmpago Que se mostra no Oriente E até no Ocidente Aparece o Seu fulgor Eis que vem o verdadeiro O juiz e conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Como o sol é o Seu rosto Seu vestido é resplendente Flamejantes como fogo São Seus olhos divinais Como a voz de muitas águas É a Sua voz potente São mais alvos do que a neve Seus cabelos celestiais Eis que vem o verdadeiro O juiz e conselheiro O juiz e conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Nesse dia glorioso Que se encontra já bem perto Quem de pé perante Cristo Poderá permanecer Só os justos e fiéis a Deus Que guardaram o conserto Subirão a eterna glória Para o reino receber Eis que vem o verdadeiro O juiz e conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Com justiça e retidão Eis que vem o verdadeiro O juiz e conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Julgará o mundo inteiro O santo evangelho diz marchai O santo evangelho diz marchai Tem de fé em Deus Deus nele confiai Todas as batalhas enfrentai Pela fé tereis vitória Deus por Cristo Tudo cumprirá Seu auxílio Nunca faltará Nos combates Força e esforço Ajudará Pela fé tereis vitória O cristão O cristão não deve recuar Mas com fé em Deus Sempre avançar Com coragem E de pelejar Pela fé tereis vitória Deus por Cristo Deus por Cristo Tudo cumprirá Seu auxílio Nunca faltará Nos combates Vos ajudará Pela fé tereis vitória O mal não resiste ao seu poder O mal não resiste ao seu poder Pela fé tereis vitória Pela fé tereis vitória Deus por Cristo Tudo cumprirá Seu auxílio Nunca faltará Nos combates Vos ajudará Nos combates Pela fé tereis vitória Deus por Cristo Tudo cumprirá Seu auxílio Nunca faltará Nos combates Vos ajudará Pela fé tereis vitória Com poder e glória E total vitória Cristo sobre as nuvens Preve voltará Ó que grande dia Ó que alegria Para os fiéis O pranto fim dará Cristo voltará Cristo voltará Amor E a sua igreja E a sua igreja Arrebatará E então no céu A coroará Com a glória eterna Que Ele lhe dará Eis que se apressa a fiel promessa Do Senhor Jesus que breve há de voltar Quero nesse dia cheio de alegria Juntamente aos salvos Cristo encontrar Cristo voltará, Cristo voltará E a sua igreja arrebatará E então no céu a coroará Com a glória eterna que Ele lhe dará Sempre vigiando contra o mal lutando Vamos aguardar a volta do Senhor O que for achado servido ao pecado Não terá lugar nas bodas de amor Cristo voltará, Cristo voltará E a sua igreja arrebatará E então no céu a coroará Com a glória eterna que Ele lhe dará Cristo voltará Cristo voltará, Cristo voltará E a sua igreja arrebatará E então no céu a coroará Com a glória eterna que Ele lhe dará A sua igreja arrebatará Neste mundo da ilusão Não há felicidade Só em Cristo a salvação Pois Ele é a verdade Ele o aporta a bater Vida quer te conceder De ninguém a podes ter Só do Cordeiro de Deus Queres felicidade Crê no Senhor Jesus Que por Ti desceu dos céus Crê no Cordeiro de Deus Queres felicidade Crê no Senhor Jesus Que por Ti desceu dos céus Crê no Cordeiro de Deus Por Ti Cristo padeceu Dando a própria vida Pela morte que sofreu Graça a Ti é concedida Por Ti Ele agonizou E Seu sangue derramou Sua vida Sua vida não poupou Cristo Cordeiro de Deus Queres felicidade Queres felicidade Crê no Cordeiro de Deus 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 Cristo muito feliz Cristo muito feliz Te faz Ó vem a Ele contrito Vem sim, vem ao bom Jesus Receber a Sua luz Que a glória te conduz Vem sim, vem ao Cordeiro de Deus Vem sim, vem ao Cordeiro de Deus Queres felicidade Crê no Cordeiro de Deus Crê no Cordeiro de Deus Que por Ti desceu dos céus Crê no Cordeiro de Deus Crê no Cordeiro de Deus Que por ti desceu dos céus Crê no Cordeiro de Deus A ti, Deus, eu consagrei-me Para sempre te servi De teus dons vem revestir-me E de amor também sigi Vem manter-me sempre firme Bem disposto a te ouvir Ao bom Pai, ó Deus eterno Consagrei meu coração Com sublime amor superno Me prometeu, ó Gardão Nesta graça preciosa Sou ditoso em viver Que herança gloriosa Do Senhor vou receber Esta fé maravilhosa Quero sempre em mim reter Ao bom Pai, ó Deus eterno Consagrei meu coração Consagrei meu coração Um futuro homo glorioso Eu achei em ti, Senhor Ó bom Deus fiel piedoso Teve este excelente amor Eu aguardo ansioso Ver teu rosto, ó Criador Ver teu rosto, ó Criador Com sublime amor superno Com sublime amor superno É tremendo amor amazen É tremendo amor olar foi parecido Com sublime amor por... Obrigado.